Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou a professora Edna e a nossa aula hoje é História, sexto ano, aula 1. O roteiro da aula de hoje. Veremos o que é História, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea e fontes históricas. Então, o que é História? História é a ciência que estuda as realizações do homem e as transformações na sociedade ao longo do tempo. A História é dinâmica. Tradicionalmente, costuma-se dividir a História da humanidade em pré-História e História. Essa aqui é uma visão tradicional e clássica. Os primeiros seres humanos surgiram na Terra aproximadamente um milhão de anos. Eles eram nômades, ou seja, eles não tinham uma habitação fixa. Eles habitavam de acordo com o local que tivesse alimento disponível. Viviam se deslocando de uma região para outra em busca de alimentos, como falei. Observando a natureza, aprenderam a plantar, desenvolvendo a agricultura. Esse fato os levou a tornar-se sedentários. Começaram, então, a surgir as civilizações e os seres humanos inventaram a escrita. Essa invenção da escrita é o marco entre a divisão da pré-História para a História. Nessa visão, tornaram-se sedentários. O que é isso? Hoje a gente tem uma visão, uma palavra sedentária que é relacionada à atividade física ou não. Mas aqui, tornaram-se sedentários quer dizer que a partir do momento que eles desenvolveram a agricultura, eles já não precisavam estar mudando de um local para outro em busca de alimento, de acordo com o que aquele local oferecesse de alimento, porque agora eles já sabiam plantar, eles aprenderam a plantar. Então, sedentário aqui está se referindo a isso, que esse homem, ele já não é mais nômade. Ele agora já tem uma residência fixa. Ele agora já tem uma residência fixa.